Eu estava passeando no shopping, no caso, eu trabalho ali, né? Sou entregado do iFood, trabalho de bicicleta. E eu vi ele dentro da loja. Eu peguei e falei a seguinte palavra, Marcos Ibraes, sai do Flamengo. E virei as costas e saí andando, em diagonal no shopping. Quando eu percebi que ele estava vindo atrás de mim, foi porque a lojista gritou, menina, ele está indo atrás de você. Eu virei, ele já estava vindo atrás de mim, com o punho encerrado para cima de mim. Eu peguei, virei de frente para ele, dei um espaço para trás. Ele se desequilibrou, caiu. Puxou minhas pernas e foi o momento que eu caí também. Aí ele caiu sobre minha virilha aqui. Ele pegou, me mordeu. Enquanto isso, veio um amigo dele, que eu acho que é amigo, né? Veio um do meu lado e começou a acertar a chute na minha cabeça. Aí, nesse momento, a segurança do shopping veio, interviu, tirou ele de cima de mim. A própria moça também da loja da Pravina Filma, acho que ela que tirou ele de cima de mim também. E em nenhum momento eu agredi ele. Ô Leandro, nós estamos ao vivo aqui na ESPN. Eu queria que você falasse que ele disse que você ameaçou, Marcos, você o ameaçou de morte, e que ele estava do lado da filha dele, e que ele não podia ser ameaçado de morte tanto com a filha. Ele disse que se ele não estivesse com a filha, que talvez ele aguentasse e não reagisse. E depois ele disse que não lembra de nada do que aconteceu ali. Queria que você desse mais detalhes, além de falar das ameaças que você fez, ou se você o ameaçou de morte ou não, detalhes de quando foi pro chão, está muito coberto todo mundo, a gente não viu como começou a primeira, quem teve a primeira reação de agredir, e quem, se você foi agredido, se defendeu, como você sabe que foi ele que deu a mordida, naquela confusão, ninguém sabe, ninguém vê nada. Então dá esses detalhes pra gente. Primeiro, se você o ameaçou de morte em algum momento, quais as palavras exatas que você usou? Como eu disse, as palavras exatas que eu falei pra ele foi Marcos Braz, sai do Flamengo. Falei exatamente isso e virei as costas. Nenhum momento eu ameaçei ele. Foi o Otário também, né? Ou não? Não. Eu falei só isso. Marcos Braz, sai do Flamengo. Virei as costas e andei. Nenhum momento eu ameaçei ele ou a filha dele. Nenhum momento. E na questão da mordida, eu sei que foi ele porque ele estava aqui sobre a minha perna. Ele estava com a cabeça que foi na minha perna. Eu ouvi ele mordendo. Eu ouvi. E aconteceu isso aí. O amigo dele me chutou ainda. Se não fosse segurança ali, talvez seria até pior, né? Esse machucado que ele tem no nariz foi você que... Não. Nenhum momento eu agredi ele. Até porque não tinha como, né? O amigo dele estava me chutando do meu lado. Ele se falou na coletiva que você teria falado sua filha. Você de fato falou isso? Então, como eu disse, eu não falei isso. Eu só falei Marcos Brás saiu do Flamengo. Essas foram as minhas únicas palavras. Peguei e virei as costas. Nenhum momento eu xinguei ele. Nenhum momento eu xinguei ele ou ameacei ele. Leandro, o Marcos Brás disse que foi algo premeditado. Eu queria saber como você chegou até lá. Alguém te contou que o Marcos já estava lá? Você já estava no shopping? Então, eu trabalho ali, trabalho no iFood, de bicicleta, roda ali a redondeza. Eu estava ali no shopping, passei ali e vi ele. Eu estou todo dia ali, trabalho ali, passei ali e vi ele. Satisfeito com o momento do clube, eu fui e disse essa seguinte palavra que eu falei para ele. Leandro, ele tinha dito também que, ele até chegou a mostrar também um posto de uma organizada do Flamengo. Você faz parte de alguma? Não, eu faço parte de nenhuma organizada. Você pretende o que agora? Não sei se a sua advogada vai também dar entrevista, então essa pergunta eu te falo depois para ela. Mas o que ficou disso tudo? Você se arrepende de ter ido lá? Ou você acha que não se arrepende porque não fez nada demais? Não, eu não me arrependo porque eu não fiz nada demais, o agredido foi eu no caso. Então, eu não me arrependo. O problema é que isso está gerando muito problema na minha vida, eu não estou indo trabalhar, né? Porque não dá, estou até com receita de sair na rua para falar a verdade. Então, é isso. Você é vítima ou agressor, mesmo que seja uma agressão verbal? Sou vítima. Porque eu não há nenhum momento que eu agredi ele verbalmente, nem fisicamente. Leandro, boa tarde. Fábio Rangel aqui no canal BTB Esportes. Você falou aí mais uma vez que em nenhum momento eu agredi. E aquele nariz machucado? Como é que aconteceu aqui? Então, eu não sei. Eu não sei. Sinceramente. Mas em nenhum momento eu desferi nenhum soco nele, nenhum chute, nada nele. E isso até as testemunhas mesmo dizem, Neto Shopping. Você viu a filha dele, Leandro? Não. Nenhum momento. Em algum momento naquela confusão, a filha dele aparece para entrar na loja Pandora, para ficar junto com o Marcos Braz. O que aconteceu depois daquela briga em si, quando os seguranças conseguem abartar vocês? Então, em nenhum momento ela estava lá na loja e o que aconteceu depois da briga foi que eu peguei, como viu no vídeo, eu peguei, botei meus chinelos e fiquei no canto ali. O segurança do meu lado eu fiquei no canto parado, sem falar nada. Até em choque, né? Porque a gente não espera essa atitude. Enquanto o Marcos Braz estava na Pandora, você ficou então com os seguranças do shopping em outro local, aguardando a chegada da polícia militar? Sim, meio que de frente para a loja ali, aguardando a chegada da polícia. Em nenhum momento você viu a filha do Marcos Braz? Nenhum momento eu vi. Como é que foi o exame do corpo de delito? É, eu fui lá, mostrei a ferida, né? A própria perita disse que constou que a mordida é humana e foi isso. Mas além da mordida... Só foi a mordida. Mas você recebeu o chute, você te viu ali... Sim, foi o chute. Então, falei com ela, eu fiquei só no momento lá do shopping. Depois passou e no caso do chute não deu problema nenhum. Você foi para a delegacia por livre, espontânea e vontade que você quis fazer o boletim de ocorrência ou a polícia quando chegou te obrigou a ir à delegacia? Não, eu que quis. Leandro, e aquele segurança? Estava com ele? Era do shopping? Então, aquele de lá, pelo que estão dizendo, não era segurança, é amigo dele. Não, mas o que você tem a dizer? É, o que eu tenho a dizer é que fala o quê? Ele me chutou na minha cabeça. Não, mas o segurança, estava no shopping, estava com ele? O que me chutou, que você está falando? Isso. Então, estava correndo, dentro da loja. Veio dois correndo atrás de mim. Mas eram profissionais uniformizados ou eram pessoas à paisana que se dirigiam ao Marcos Braz como se fossem amigos dele? Ou tinha uma subordinação ao Marcos Braz como se estivessem trabalhando para ele? Era a paisana. Leandro, você falou que tem algum tipo de receio, você sofreu algum tipo de ameaça nesse período? Até o momento não, mas sabe como é que é as coisas, né? Não dá para ele sair na rua tranquilo com uma situação dessa. Então, o Marcos Braz só estava com aquele amigo dele lá na loja, que você viu? Sim, que eu vi. Leandro, tinham outros torcedores no shopping, outras pessoas abordando ele, falando com ele? Não. Não, no momento que eu passei, eu estava sozinho. Você já tinha a noção que outros dois torcedores já tinham ido lá ou não? Não. Leandro, eu queria focar um pouco também, porque a gente não tem as imagens das câmeras de segurança, ainda na parte da mordida na virilha, né? Como é que você descreve, assim, em detalhes do que você lembra? Como é que ele chegou a morder isso ali? Então, foi o que eu disse. Ele caiu sob a minha virilha, ele pegou e mordeu. Simplesmente mordeu a minha virilha. Porque ele viu que não ia dar para sair em cima de mim, né? Que o segurança estava começando a atirar. Ele foi e mordeu a minha virilha. Mas como que foi esse momento da queda? Ele estava correndo atrás de você, se desequilibrou? Explica para a gente em detalhes, porque isso ficou muito confuso. E a imagem, a gente não consegue perceber a dinâmica certinha. Conta para a gente desde o começo. Você falou, Marcos Braz sai do Flamengo. E o que aconteceu em seguida? Tenta descrever de maneira mais detalhada. Então, em seguida que eu disse isso, eu peguei, virei as cortes e saí andando. A relogista gritou que ele estava vindo atrás de mim. Quando eu virei, ele já estava vindo atrás de mim com o punho cerrado. Eu virei de frente para ele, no caso, e fui dando espaço para trás. Ele se desequilibrou e caiu. Quando ele caiu, ele calçou minha perna. Aí foi o momento que ele me puxou. Ele me puxou e veio para a minha virilha. Aí foi o momento que aconteceu isso aí, que ele me mordeu. Em algum momento na delegacia houve uma tentativa do corpo jurídico do Flamengo de tentar resolver essa questão sem precisar essa coisa continuar com o boletim de ocorrência, com o processo e tudo mais? Ninguém no Flamengo te procurou? Em nenhum momento ninguém no Flamengo me procurou para saber como é que estava. Nada. Como é que você classifica esse episódio? É, lamentável. Lamentável, né? Nós esperamos uma atitude dessa. Aqueles dois meninos que aparecem também na porta da loja, fazendo cobranças ao Marco de Lais. Então, você disse que você não conhece esses meninos. E eles não conversaram com você no momento. Parece que um deles, eu acho que foi na delegacia ou não. Eu conheço porque eles trabalham ali também. São empregadores? São empregadores e mototaxistas ali também. Então, a gente, todo mundo ali se conhece. Mas, no momento, eu não sabia que eles estavam lá dentro também. Portanto, que depois que eles apareceram. O que mais você reage quando o Marco de Lais diz que ele que é a vítima e vai entrar, os advogados dele dizem que vão entrar em um processo contra você? É, eu vou deixar as imagens falar por si, né? Que todo mundo vai ver quem é a vítima no caso. Falando em imagens, vocês, acho que a advogada vai até falar melhor depois, já solicitaram as imagens do circuito interno do shopping, para até comprovar o que você está falando? Eu não sei. Já foi solicitado, porém ainda não tive acesso. Falamos agora. Ô Leandro, você acompanhou a entrevista do Marco de Brás ontem e, se você acompanhou, o que você acha que ele falou ali que não é verdade? É, praticamente tudo. Que eu ameacei ele, que eu estava transtornado, que eu tenho cara de psicopata, praticamente tudo. Falou que ele, como ele disse também, que falou para mim sair, em nenhum momento ele dirigiu nenhuma palavra a mim, ele só ouviu eu falando para ele sair do Flamengo e falou na hora comigo, em nenhum momento. Nenhum momento. Ele já partiu para a agressão. O que você diria para o Marco de Brás agora, se pudesse, ele está te ouvindo, se pudesse falar alguma coisa? Eu não tenho nada a dizer, não. Bom, o momento que a gente não tiver mais perguntas, vamos ouvir a advogada? Não. Tem alguma outra coisa que você quer falar para ele, né? Não, não. Explica para a gente qual é o seguimento desse processo e o que vocês pretendem, a partir de agora, entrar com uma ação, outras ações que envolvem, inclusive, perda, danos de moral. Sim, sim, com certeza. O episódio em si é extremamente lamentável, né? Leandro é um rapaz humilde, até então morador de comunidade, estava trabalhando, pois, como ele informou, ele é entregador de aplicativo, encontrou o Marco de Brás no shopping, apenas fez cobrança, né? Como qualquer outro torcedor apaixonado pelo time que está insatisfeito com a atual situação do clube e acabou acontecendo isso. Em nenhum momento o meu cliente ameaçou o dirigente do Flamengo, até porque também ele alega o tempo todo que foi ameaçado de morte, que se sentiu ameaçado. O fato curioso é que, por que em nenhum momento ele acionou a segurança do shopping? Ou então, melhor, por que não entrou em contato com a polícia, já que ele estava se sentindo ameaçado, coagido? Então, isso não aconteceu. Ele informa, em um momento, na entrevista dele, que o estopim para ele foi quando o Leandro, desculpe o termo, proferiu a seguinte frase, foda-se a sua filha, sendo que ele não dá essa declaração no depoimento dele, realizado na delegacia. Então, são muitas inverdades, até então, proferidas contra o meu cliente. Meu cliente jamais o ameaçou de morte. E no próprio depoimento, tem um momento que ele fala, eu fui, como se ele estivesse ficando esgotado, eu fui indo em direção a ele. Então, o que prova que é ele que começou as vias de fatos e tudo mais. Após isso, meu cliente foi encaminhado para a delegacia, foi feito o R.O., o termo circunstanciado, e agora o meu cliente vai, sim, representar criminalmente contra o Marcos Braz, e até então, seu amigo André, que também o agrediu, proferindo chutes na sua cabeça, e na esfera cível também. Em razão de todo o constrangimento que ele vem passando, meu cliente está impossibilitado de trabalhar, porque ele está com medo de sair nas ruas. Porque esse caso tomou até então uma proporção tão grande, que a gente não sabe o que é que pode acontecer de repente. Ele precisa do trabalho dele, é o sustento dele e tudo mais. Então, meu cliente vai representar civilmente e criminalmente contra o Marcos Braz e o amigo dele, André, que também o agrediu no shopping. Ana, você tem um laudo aí do exame da Annelia? Olha, eu tive acesso ontem, tá? Porém, eu não posso fornecer, até pra não acabar atrapalhando as investigações e tudo mais. Mas no laudo foi comprovada a mordida, tá? E também alguns hematomas na região interna da coxa. Acho que em relação aos chutes, né? E tudo mais, a confusão toda que aconteceu. Uma coisa que não ficou clara até agora, é a palavra de um contra o outro. Não se tem que estimular. A filha do Marcos Braz, afinal, estava ou não estava no local? Então, no momento não estava. Ela estava sim no shopping, porém não estava no local. Eu consegui falar com três testemunhas, porque tem muita gente se disponibilizando a ser testemunha do Leandro. Pessoas que estavam passeando pelo shopping, até mesmo lojistas, que presenciaram o fato. Eu já consegui entrar em contato, não vou citar nomes aqui, até porque não cabe no momento. Mas informaram que no momento da confusão, a filha Raika não estava com ele, no momento. Ele estava somente ele e o amigo André. A filha não estava no momento da confusão. O André está sendo também alvo de... Ele informa que vem sofrendo ameaças. Então, eu digo, o André também é alvo de vocês nessa... Sim, porque ele agrediu meu cliente, juntamente com o Marcos Braz. No vídeo, acho que todos vocês viram, acho que o Brasil inteiro já viu, aparece o meu cliente deitado, caído no chão, por mais que esteja um pouco confuso, ele dando chute na cabeça do meu cliente. Inclusive, tem um momento que ele até chega a ficar meio desnorteado e, graças a Deus, os seguranças do shopping vieram, separaram e cessou as agressões. E, com a sua experiência, quais são os próximos passos no andamento desse processo? Não sei se é um processo. Isso, exatamente. Então, foi gerado o termo circunstanciado, vai gerar um processo no GCRIM, que é no Juizado Especial Criminal, em razão do crime de menor potencial ofensivo. E, após o desenrolar da ação, vamos apresentar testemunhas e tudo mais. Toda essa documentação, RIO, inquérito, vai ser encaminhado para esse processo e, futuramente, uma ação cível. Só que aí já é em outra esfera, já não é na esfera criminal. Uma última pergunta minha. Claro. Na terminada, se os companheiros tiverem mais perguntas. Fato do Marcos Braz ser vice-presidente do maior clube do país, do maior torcida, e ser vereador do município do Rio de Janeiro, o seu cliente ser uma pessoa simples, humilde, de comunidade, como você disse, você teme que, ao longo do processo, possa ser abafado, contornado e que não se fale mais e a coisa não vai adiante? De uma certa forma, sim. Em razão até da vulnerabilidade social entre o meu cliente e o dirigente e o vereador. Porém, nós estamos com todas as provas possíveis, temos testemunhas, tem o R.O. do Leandro, tem o R.O. do Marcos Braz, no qual contém, até então, algumas contradições e eu espero que a justiça seja feita. Você acha que foi uma falha de segurança do shopping, já que outros dois torcedores já tinham ido lá fazer algumas reclamações com o Marcos Braz e, logo na sequência, o Leandro apareceu no mesmo local e na mesma loja? Olha, acredito eu que não. Por quê? Pelas testemunhas no qual eu conversei, pelo depoimento de todos, ele não foi ameaçado. A todo momento, os torcedores, né, só reivindicaram mesmo a situação do time. O Leandro pediu para ele sair do Flamengo, o outro rapaz mencionou que os ingressos estavam caros e que o time já estava com histórico de derrota, mas ameaça mesmo não houve. Até porque, acho que todo mundo aqui sabe que o Barra Shopping é o que mais tem a segurança, até porque é um shopping de alto padrão, frequentado por muitos artistas, por pessoas importantes. Então, eu acho que, se em algum momento, ele estivesse realmente sendo coagido, ameaçado, a segurança iria intervir. Não ia esperar que acontecesse esse episódio todo para poder, até então, intervir no caso. Então, para mim, não houve. Foi uma questão de despreparo mesmo. Anny, o Marcos Braz, ontem, na coletiva, falou que não faz uso de segurança, nem por ser dirigente, nem por ser vereador. Mas você citou o André. Vocês sabem se ele realmente não seria um segurança do Marcos Braz, alguém apaisando? Então, pelo depoimento, parece ser somente amigo. Era supostamente o segurança, pois até então, nós ainda não tínhamos tido acesso ao depoimento dele, do Marcos Braz, para ver se realmente era segurança, se era amigo ou algo do tipo. Supostamente, acreditamos que seja somente um amigo mesmo. Estava com ele ali no momento. Mais alguma pergunta? Quem, você está sendo advogada gratuitamente ou você está recebendo, se estiver recebendo, quem é que está pagando? É, não, então, eu estou sendo pró-bono, tá? Com o Leandro, até porque ele é um rapaz conhecido meu, conheço a família de bastante tempo, tá? Você pergunta só o Leandro ou algum dos outros? Somente o Leandro, tá? Isso, somente o Leandro. Você estava na delegacia, tá? Na entrevista do Marcos Braz, ele diz que ele não anda com segurança, mas não sei se você notou o pessoal que estava com ele, se você notou que, de repente, anda com segurança. Então, quando eu saí da delegacia, o Marcos Braz ainda estava dando depoimento, então, não posso afirmar se realmente ele estava ou não com segurança, porque eu não vi ele entrando e nem saindo. A defesa se baseia muito, então, doutora, em testemunhas e nas imagens. Testemunhas. Não há áudio, né, nas imagens, né? Então, até o momento, não que eu saiba. Porém, quando eu tiver acesso às imagens, vai ficar tudo muito claro até então que aconteceu. Meu cliente jamais o ameaçou de morte. E volto a dizer, se ele realmente foi ameaçado, ele poderia ter acionado a segurança ou até então a polícia. Algum outro vídeo que a defesa tem em mãos para poder até mesmo ampliar? Até o momento, não. Estamos aguardando as imagens de segurança do shopping mesmo. Vocês falam que já pediu essas imagens. Já deram algum prazo? É, então, até o momento, não. Preciso comparecer novamente até a delegacia para poder me informar se já tiveram acesso e tudo mais. E o clube chegou a pedir também, além de você? Não sei informar, tá? Até porque ninguém entrou em contato comigo, ninguém da assessoria jurídica do clube ou do Marcos Braz até o momento não fizeram contato, não conversamos. A senhora acha que nesse inquérito, tanto o Leandro como o Marcos Braz ainda devem ser acionados para novas objetivas? Pode ser que sim, eu não sei afirmar ainda. Ontem eu compareci até a delegacia, perguntei se teria um novo depoimento, me informaram que provavelmente não, e estamos aguardando mesmo. O que vocês acham do posicionamento do clube e do Marcos Braz ser como, de colocar o dirigente como vítima e o Leandro como absurdo? Absurdo, né? Na verdade. Porém, nós já estávamos preparados para essa situação até então. Porém, as imagens vão mostrar que não foi nada disso que aconteceu. Inclusive, tem uma parte do depoimento dele que ele mesmo informa, eu fui indo para cima dele. Por qual sentido ele iria caminhando em sentido ao meu cliente se ele não quisesse, ou agredir, se ele não quisesse entrar em vias de fato? Então, doutor, o Marcos Braz, ele fala que não lembra de nada, né? Não lembra. E o Leandro falou que em nenhum momento o agrediu. Mas a verdade, a gente machucava ali. Será que não foi pelo menos para se defender? Então, o que acontece? Na verdade, o Marcos Braz, o meu cliente, havia virado, dado as costas a ele, e ele foi correndo em direção ao meu cliente. Então, nesse momento que ele foi correndo, ele se desequilibrou e caiu. Então, acredito eu que, de repente, nesse momento, ele tenha batido com o nariz no chão. E como você viu, era bastante, gente. O vídeo até fica um pouco confuso. Era o Leandro no chão, os seguranças tentando separar, o outro, o amigo dele, dando chutes na cabeça do meu cliente. Então, acredito que, de repente, na confusão mesmo em si, mas nada proposital que o Leandro tenha o agredido. Até porque você vê que ele fica numa situação de vulnerabilidade. Ele está caído ali no chão. Aí tem um por cima dele, tem outro dando chutes na cabeça. Então, seria quase impossível o meu cliente revidar e, de repente, causar algum machucado no nariz dele ou algo do tipo. Realmente? Mais alguma coisa que você queira falar, para ele ser errado? Não, não. Somente mesmo. Aguardar as investigações. As imagens vão falar por si. meu cliente, até então, ele é inocente. Volto a repetir, em nenhum momento ele praticou algum crime ou teve alguma conduta ilícita que colocasse a integridade do Marcos Braz ou da filha que supostamente estaria com ele, como ele informa, em perigo. E peço também que meu cliente esteja seguro e amparado em razão da vulnerabilidade dele, dele precisar trabalhar por ser uma pessoa humilde. Que a justiça seja feita. Só uma última pergunta. Então, ele não tem nenhum tipo de associação de torcida organizada? Não, não tem. Ele é apenas simpatizante, até porque ele é torcedor do time e tudo mais. não costuma ir para jogos com torcida. Ele não faz parte de torcida organizada. Tem conhecidos, claro, mas até então não faz parte. Mas ele nunca fez? Não faz parte, nunca fez parte. Esse tipo de cobrança dentro de um shopping, o que a senhora acha da parte do Leandro? Então, pelo que aconteceu, pela dinâmica do fato, não houve, como eu informei, não houve nenhuma conduta ilícita. Porque todos estão vendo a situação do clube e tem torcedores que realmente são apaixonados. Então, o Marcos Braz, como dirigente do Flamengo, ele, acho que teria que ter um preparo para poder aceitar esse tipo de cobrança. Eu imagino que realmente deva ser muito complicado você, de repente, estar ali num momento, apenas passeando e receber essas cobranças, porém, acredito que são ossos do ofício. Então, assim, como em nenhum momento meu cliente teve conduta criminosa ou desrespeitosa, eu acho que ele já deveria estar preparado para esse tipo de situação, para esse tipo de cobrança. o senhor acha certo ou errado? Olha, não vejo nada de errado, sinceramente. Não é certo? Sinceramente. Não vejo nada de errado. Não estou dizendo que é certo, exatamente. Obrigado, Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Fábio Peixoto da República. Se você falar para a gente sobre essa premeditação que o senhor acredita que teve, até mesmo por conta da viralização rápida do vídeo e dessas ameaças que já estão acontecendo, até por conta de disco e balada que é falado, de pessoas que vêem dirigentes ou jogadores em guardas, em praias, enfim, nesse contexto geral das ameaças. se for na internet, vai na internet, está sistêmico, é sistêmico. A premeditação, o vídeo foi postado parece 40, 50 segundos depois do negócio. Lógico que todo mundo hoje tem um celular, todo mundo tem uma... Mas, o próprio primeiro vídeo em que eu falei que falaram e cobraram e fizeram um monte de situações, eu não retruco, eu não falo nada. E esse vídeo está postado. Esse vídeo está postado. Eu não preciso falar que está premeditado. Estava na internet três dias antes aqui, ó. agora, existe uma delegacia, existe poder público, agora, não é com Marcos Braz, agora é com poder público. Agora, todo mundo sabe que tinha premeditação. talvez quem me deu, talvez quem me, talvez, quem me me aguentou, me falou que eu estava no shopping, não viu que eu estava com a minha filha no primeiro momento. Minha filha mora com a mãe, eu não cheguei com ela. Então, de repente, o cara, quando falou, ou nem deve ter se importado com isso também, eu estou querendo aqui, entendeu? É isso. Lógico que isso é premeditado. Eu vou estar com, eu vou estar em uma loja comprando um presente sem segurança, sem nada, eu vou querer fazer, eu vou querer fazer, eu vou querer retucar. Isso foi covardia. mas eu não vou ajoelhar, não sou valente, não sou nada, mas eu não vou, eu não vou, eu não vou me ajoelhar. Eu sou vítima, mas nada tem a ver com, eu vou até o final dessa história, até o final, botando no Flamengo, botando no cargo, isso aqui é de fé. Sendo vereador, assumindo para deputado federal, ou não assumindo nada, isso aqui não tem fim, ou, por ótimo, a justiça pode entender, entenda a minha raça, eu sou louco, mas eu não vou respeitar qualquer decisão da justiça.